O secretário de Estado da Educação, José Clóvis de Azevedo, entregou a obra de recuperação na Escola Estadual de Ensino Médio Mariano de Freitas Beck, em Rio Grande. A escola funciona nos turnos da manhã e tarde e atualmente conta com 610 alunos, entre educação infantil e ensino médio. O investimento foi muito importante para a comunidade escolar. Primeiro foi o muro, que nós ganhamos mais segurança, tinha muitos vândalos no pátio da escola, incomodavam os alunos, não deixavam os professores dar aula e jogavam pedras. O muro ajudou bastante. E depois veio a reforma geral da escola, onde nós reativamos 7 salas de aula que estavam desativadas, completamente estragadas, sem iluminação, com piso muito ruim, portas, vidros. E depois veio a pintura da escola, reativação de alguns banheiros também desativados. A escola, posso dizer que agora está funcionando em sua plenitude, 100% que não estava antes. O secretário falou sobre as obras e prevê ainda mais melhorias para a escola. Principalmente na questão da segurança, que era o problema principal da escola. Além de recuperar fisicamente as partes que estavam interditadas e poder transformar em espaço utilizável, precisamos mais investimento, temos que investir no ginásio, recuperar o ginásio. O pátio precisa de uma reforma geral também. É todo um trabalho ainda que precisa ser prosseguido, para que a escola fique como nós desejamos, que sejam as nossas escolas bonitas, com estética, com área verde e com um ambiente agradável para os alunos e professores. Obrigado. 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 Obrigado.